Então, estes 84 asanas, que são os yogasanas fundamentais, são 84 maneiras de transformar o corpo em uma passagem. Na verdade, não é necessário que todo mundo faça os 84 asanas. Se as pessoas fizerem um, isso é suficiente. Normalmente, os Hatha Yogis, os Hatha Yogis sérios que adotaram Hatha Yoga como seu caminho para a libertação, praticam apenas um asana, somente um asana. É difícil para uma mente pensadora entender por que alguém passaria sua vida inteira tentando se sentar de uma determinada maneira. Porém, se você aprender a se sentar corretamente, se você simplesmente aprender a manter o seu corpo da forma correta, tudo o que você precisa saber neste universo, você é capaz de saber. Porque isso é conhecido como asana siddhi. Se você conseguir se sentar em uma postura estável e confortável por duas horas e meia, então dizemos que você alcançou asana siddhi, que você está em absoluto conforto e à vontade em uma determinada postura. Isso é asana siddhi. Se você alcançar isso, tudo aquilo que você precisa saber, você é capaz de saber internamente? Como isso é possível? Como é possível que ao sentar-se, você consiga saber tudo aquilo que você é capaz de saber? Se você tem uma televisão em casa, a televisão é apenas uma caixa com um tanto de eletrônica dentro dela, mas ela se torna um mundo em si mesma. O mundo inteiro pode ser transmitido para esse lugar que nós chamamos de televisão ou para essa caixa que chamamos de televisão, simplesmente porque existe um modo de recepção. Se você ajustar a antena corretamente, se ela estiver devidamente ajustada, então o mundo inteiro fluirá para dentro da sua casa ou para dentro dessa caixa. Se ela não estiver ajustada corretamente, é o mesmo instrumento. Ela tem tudo, mas não pode fazer nada. É assim que o ser humano é. Um ser humano é. Um ser humano individual é quem ele é somente por causa daquilo que ele percebe. Somente por causa daquilo que ele ou ela percebe é que um ser humano individual se torna quem quer que seja. Neste momento, você é quem é somente por causa de tudo aquilo que você percebeu na sua vida até agora. E você será quem será somente por causa daquilo que você perceber no futuro. Tudo aquilo que você percebe é o que faz você ser tudo aquilo que você é hoje. Portanto, todo o sistema do Yoga está apenas interessado em aperfeiçoar a percepção. Assim, se você mantém a postura correta, se o seu alinhamento está correto e se ele corresponde ao alinhamento cósmico de alguma maneira, aos 84 alinhamentos, se alguém começa a praticar essas 84 posturas ou mesmo domina uma única postura e aborda as 83 restantes por meio dessa, então é possível conhecer tudo o que aconteceu na criação até este momento, porque a memória dela está bem aqui dentro do seu sistema. Digamos que, de uma maneira codificada, isso pode ser ativado e acionado se tocar outra dimensão fora de você. Então, os asanas são meios poderosos. Os yogasanas são meios poderosos para se conectar. Eu não quero que você esqueça o que yoga significa. Yoga significa união. União significa que dois se tornaram um. Dois é simplesmente isso. Existem apenas dois na existência. Você e o resto da existência. No resto da existência, você pode identificar este aqui, aquele ali, aquele lá, mas essencialmente existem apenas dois. Você e o resto da existência. Porque existem apenas duas dimensões de experiência dentro de você. Você não sabe o que está para cima e para baixo neste cosmos. Você não sabe o que está para frente e para trás neste cosmos. Você não sabe coisa alguma? Essas são todas as coisas que nós inventamos por conveniência. A única realidade experiencial é que existe algo chamado exterior e existe algo chamado interior. Portanto, estas são as duas dimensões da experiência, interior e exterior. Então, yoga significa fazer a união entre essas dimensões, de dentro e fora. Você e o resto, você e o outro. Quando não existe você e o outro, existe apenas você e você. Isso é yoga. Portanto, os asanas são uma manifestação física do aproximar-se disso. Uma forma física de aproximação dessa união suprema. Porque o corpo físico é a coisa mais fácil de se trabalhar. Se você tentar fazer algo com a sua mente, ela vai fazer muitos truques, ao menos com o corpo. Você sabe se ele está fazendo isso direito ou não, se ele está cooperando ou não. Com a mente, se você a forçar demais, ela vai fazer todo tipo de truques com você. Ela vai fazer você acreditar em todo tipo de coisa e vai abandonar você no dia seguinte. Mas com o corpo não é assim. Ele é um fator confiável. Se você trabalhar com ele de uma forma sensata, os yogasanas definitivamente o conduzirão para a possibilidade de uma união suprema. Enquanto isso, ao começar a praticar as posturas, antes que todo esse alinhamento com o supremo aconteça, ocorre um alinhamento interior que naturalmente alcançará uma química de saúde, alegria e bem-aventurança. E, acima de tudo, equilíbrio. O equilíbrio é algo que as sociedades modernas têm ignorado e, por isso, elas estão pagando um preço enorme hoje em dia. Seja qual for a sua inteligência, seja qual for a sua competência, educação e qualificações, se você não possuir o equilíbrio necessário, você não terá sucesso, você não irá muito longe em sua vida. Portanto, a coisa mais importante para as pessoas que estão buscando ser bem-sucedidas, quer estejam trabalhando no setor corporativo, ou sejam políticos, ou militares, ou estejam em qualquer outro setor, a coisa mais importante é o equilíbrio. Somente se você tiver um equilíbrio que não seja perturbado por situações externas, é que você será capaz de fazer uso da competência e inteligência que você carrega dentro de você. Caso contrário, as qualidades mais maravilhosas que alguém possa ter serão todas desperdiçadas simplesmente por causa da falta de equilíbrio, e Hatha Yoga significa equilíbrio. штug, que vote no seu turno, por causa da falta de equilíbrio, Obrigado.